Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 24. O que nós vamos falar hoje? Síntese de operação com números racionais, representação fracionária. Nossa, que título enorme, gente. Bom, mas é a vida. Bom, o que é síntese? Um pequeno resumo, tá? Bom, nas últimas aulas estudamos como são as operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessa aula, a gente vai retomar todas elas para deixar, talvez não esteja mais fresquinho na memória. Então, é sempre bom a gente estar retomando isso. É um tema importante, vocês vão ver para o resto da vida. E não é difícil, apesar que o pessoal fala, nossa, vai fazer, ai, professor, cheio de fração isso aqui. Nossa, tá muito difícil isso aqui, né? Não é difícil, gente. É tudo uma questão de tranquilidade, de prestar atenção, ok? E só, é tranquilidade, gente, tranquilidade. Bom, retomando a adição e subtração, lembra, só pode se adicionar ou subtrair pedaços do mesmo tamanho, ok? Por quê? Imagina você ter lá duas barras de chocolate, sei lá. Só que uma é de 250 gramas e uma é outra de 500. Aí você vai dividir uma em duas partes, pegar para você. E ao você dividir em três partes, pega uma parte. Não tem como você saber exatamente quanto você tem de chocolate para você. Por isso, adição e subtração, a gente sempre vai operar com partes do mesmo tamanho. O que isso significa? Que os denominadores, denominador é o número de baixo, seja sempre igual. O procedimento é simples. Primeiro a gente encontra frações equivalentes. As duas que eu estou adicionando ou subtraindo. E essas frações equivalentes têm que ter o mesmo denominador. Uma com a outra. Depois que eu achei elas, essas frações equivalentes, eu vou operar só com o numerador. Numerador é o número de cima, não se esqueçam. Eu adiciono ou subtraio eles, dependendo da operação que eu tiver. E o denominador, eu só vou copiar de volta. Observem aqui os exemplos. Dois terços mais um meio, ok? Acha frações equivalentes. Dois terços. Se eu multiplicar em cima e embaixo por dois, chegam na quatro sextos. Ó, um meio. Se eu multiplicar em cima e embaixo por três, chegam no três sextos. O objetivo é ter denominadores iguais, ok? Olha, foi feito aqui, ó. Até foi feito de maneira diferente. Escreveu-se aqui, ó. Várias frações equivalentes. Do dois terços e também do meio. E depois, ó, destacou-se apenas as que têm o mesmo denominador. No caso, seis. Eu vou operar com elas. Quatro sextos mais três meio. Soma os numeradores. Número de cima. Quatro mais três. Sete. Denominador. Continua igual. Como? Por que que continua igual? Gente, pensa. Eu tenho quatro partes de algo que foi dividido em seis. E essa mesma coisa que foi dividida em seis, eu tenho outras três partes. No total, eu tenho sete partes de algo que foi dividido em seis. Por isso, o denominador não muda. Ele representa em quantas partes está dividido o todo referência. Dois terços menos um terço. Outro exemplo. Esse aqui foi feito diferente, tá? Menos, tá? Bom, esse aqui já está com denominadores iguais. Só subtrair lá em cima. Dois menos um, um. Denominador mantém igual. Seis quinto menos dois quartos. Ó. Uma dica. Já podia. Não, não podia. Pode, para achar o denominador comum, multiplicar aqui. Quando os números são pequenos, isso aqui é muito tranquilo. E simplificando o final. Cinco vezes quatro, vinte. Aí faz aquele processo lá, ó. Vinte. Divide por cinco, quatro. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Vinte dividido por quatro, cinco. Cinco vezes dois, dez. Aí eu vou operar apenas com os numeradores. Vinte e quatro. Menos dez, quatorze. Denominador mantém, porque ele só representa em quantas partes está dividido. Se der para simplificar, simplifica. Dá para dividir por dois. Em cima e embaixo. Quatorze dividido por dois, sete. Vinte por dois, dez. Ok? Adição e subtração. Mesma coisa. Acha um denominador comum e opera com os numeradores. Multiplicação. Mais fácil de todos, né, gente? A multiplicação é feita de forma direta. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Vamos lá para a multiplicação, ó. Olha que bonitinho. Dois terços vezes cinco, quinze. Multiplica em cima. Duas vezes cinco. Dez. Multiplica o de baixo. Três vezes quinze. Quarenta e cinco. Se dá para simplificar, pode simplificar. Aqui nos casos, no caso, dez e quarenta e cinco são múltiplos de cinco. Divide por ele. Dez dividido por cinco, dois. Quarenta e cinco dividido por cinco, nove. Simples. Muito simples. Nosso terceiro caso, no segundo caso. Uma vez oito. Vou multiplicar em cima e embaixo. Um quarto vezes oito nonos. Uma vez oito, oito. Quatro vezes nove. Trinta e seis. Dá para simplificar? Simplifica. Outra coisa importante, que vai estar aqui nos outros exemplos. Isso aqui a gente já foi fazendo direto. Dá para simplificar por quatro. Portanto, oito dividido por quatro, dois. Trinta e seis dividido por quatro, nove. Bom, na aula de multiplicação, a segunda aula, se eu não me engano, eu comentei dois métodos de fazer a multiplicação. Faz tudo direto. Simplifica no final. Ou simplifica antes de multiplicar. Tá? Bom, ambos os casos vai dar o mesmo resultado. Na multiplicação, quase sempre. Vai dar para simplificar em algum momento. Quase sempre, tá? Bom, para simplificar, antes de multiplicar, como que ficaria? Dois terços vezes três quintos. só pode ser feito isso na multiplicação, tá? Só na multiplicação. Se eu tiver, primeiramente, números iguais, só que um está em cima, o outro está embaixo, não importa se um está numa fração, o outro está em outra, tá? O que importa é, um está em cima, o outro está embaixo. Coloquei a barrinha aqui, ó. Tem um para cima e um para baixo? Pode cortar os dois. Simplifico, dá um. Daí fica como? Duas vezes um. Aliás, dois sobre um, vezes um quinto. Duas vezes um, dois. Uma vez cinco, cinco. ou, no caso do terceiro aqui, tanto faz se eles tiverem dois, três, quatro frações. Para simplificar, um tem que estar em cima, o outro tem que estar embaixo. Ah, mas um está na primeira fração, o outro está lá na décima. Não tem importância. Um em cima, o outro embaixo. Se eu tiver múltiplos do mesmo número, como é o caso, dez e cinco, são múltiplos de cinco. Cinco, dividido por cinco, dá um. Dez, dividido por cinco, dois. Ok? Tenho aqui também, ó, e seis. Se eu simplificar por três, vou ter três dividido por três, um. seis dividido por três, dois. Seis e nove. Posso simplificar o seis por três, e o nove também por três. Seis dividido por três, dois. Nove por três, três. depois de simplificar, as minhas frações vão ficar assim, ó, dois sobre um, dois sobre um, dois sobre três. Só multiplicar. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Uma vez um, uma vez três, três. Bom, multiplicação é isso? Não é difícil? Pode. Ah, eu não dou conta de simplificar, não sei, achei muito complicado. Ah, fica esse monte de risco, aqui eu fico me perdendo. Então, faz direto a multiplicação, simplificação no final. Vai dar a mesma coisa. Vamos para a divisão, nossa querida divisão. Bom, espero que vocês tenham percebido alguns padrões nas últimas aulas. Primeiro, que eu comentei, a divisão também pode ser feita de forma direta, como a multiplicação. Porém, nem sempre vai dar uma coisa bonitinha. Ok? Vai dar fração com fração, fração de fração. E a gente quer uma fração simples. Então, o que eu falei aqui, nem sempre vai resultar em uma fração simples. O que é uma fração simples? Numerador natural, ops, inteiro. Denominador natural, ou inteiro. Isso é uma fração simples. Ah, esqueceu o que é inteiro. número inteiro, que não é quebrado, que não é decimal, que não é fração. Ok? Então, como que a gente faz a divisão de frações? Para a gente evitar esse problema, a gente escreve as frações com denominadores iguais, como, achando frações equivalentes, que o denominador serão o mesmo nas duas. E a gente divide só os numeradores. Ok? Processo semelhante adição e subtração. Bom, então, vamos lá. Divisão, um meio, dividido por dois quintos. tá certo. Uma dica que eu passei nas últimas aulas. Multiplica aqui os denominadores. Duas vezes cinco, dez. Então, eu vou ter o mesmo denominador para as duas. Depois, a mesma operação que eu fiz do dois para virar dez, eu tenho que fazer com um para ele se tornar nesse número aqui. Bom, o método que a gente fala, os professores, todo mundo acostuma a falar, é pega o dez aqui, divide pelo de baixo, o resultado, multiplica pelo de cima. Dez dividido por dois, cinco. Cinco vezes um, cinco. Dez dividido por cinco, dois. Dois vezes dois, quatro. Ok? Denominadores iguais, esquece o denominador, divide os numeradores. Cinco dividido por quatro, se não dá divisão exata, põe em forma de fração. O de lá primeiro, de cá embaixo. Que a gente chama dividendo em cima, divisor embaixo. abaixo. Bom, meio dividido por um terço, mesma coisa. Multiplica os denominadores, duas vezes três, seis. dividido por dois, então lá, seis dividido por dois, três. Três vezes um, três. Seis dividido por três, dois. Vezes um, dois. Esquece os denominadores, divide os numeradores. Três dividido por dois, três sobre dois. Último exemplo. Três dividido por quatro, aliás, desculpa. Multiplica o três com quatro, três vezes quatro, doze. Aí, doze. Divide pelo de baixo, doze dividido por três, quatro. Quatro vezes um, quatro. Doze dividido por quatro, três. Três vezes três, nove. Esquece os numeradores, divide, desculpa, esquece os denominadores, divide os numeradores. Quatro dividido por nove, quatro sobre nove. Bom, nas últimas aulas de divisão, eu falei para vocês tentarem identificar um padrão entre as frações que estão sendo divididas e o resultado final. Nesse daqui, fica bem claro o que acontece. Será que vocês perceberam o que aconteceu? Aqui nem tanto, né? Deixa eu ver. Não, até que sim. E aí? Será, gente? Bom, pessoal, pensa nisso. Mas, para quem já percebeu, bom, não vou, não vou. Vamos por partes. Ano que vem, vocês vão aprender o que eu estou pensando. Ok? Gente, esse é o procedimento. Acha denominadores iguais, divide os numeradores. Não é difícil. É simples. só prestar atenção. Não tem mistério. Bom, muita gente tem dificuldade em frações, gente. Mas não é complicado. revisem essa aula depois. Revisem as outras aulas. Ficou alguma dúvida? Consulta o doutor. Troque a ideia entre vocês, os coleguinhas de classe. Às vezes, alguém percebeu uma coisa, outro não percebeu. Às vezes, percebeu uma maneira mais fácil, ou uma maneira mais fácil de entender. Então, é importante isso, pessoal. É, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, gente. Dúvidas. Consulta o doutor. Não tenham vergonha. Ok? E até a nossa próxima aula. Não tenham vergonha.